Olá, bom dia, são 10 horas em Manaus, o Boletim Tempo Manhã desta sexta-feira já está no ar. E nessa quinta-feira, um homem foi morto no Morro da Liberdade, Zona Sul, e um idoso foi preso, acusado de aliciar a própria neta na Chapada, Zona Centro-Sul. Danilo Alves traz as informações. Pois é, o crime aconteceu por volta das 6h15 da noite. O colombiano Alexander Ovalo Rodrigues, de 26 anos, foi morto com seis tiros, sendo a maioria na cabeça, no bairro Morro da Liberdade, na Zona Sul de Manaus. Segundo informações da polícia, a vítima estava no carro com três pessoas suspeitas do crime. O trio desceu do carro e atirou no colombiano. Os policiais foram acionados pelos moradores do local e começaram buscas para achar os suspeitos, mas até o momento ninguém foi preso. O corpo do colombiano foi levado pelo Instituto Médico Legal e a delegacia especializada em homicídios e sequestros deve investigar o caso. Já por volta das 7h30 da noite, outro caso chamou a atenção. A de um idoso de 80 anos, suspeito de aliciar a neta de 5, lá no bairro da Chapada, na Zona Centro-Sul de Manaus. Ele foi preso depois que estava trancado com a criança, despido. A mãe precisou arrombar a porta para resgatar a filha de lá. A polícia informou que o idoso confessou o crime. Ele foi conduzido à delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente. Danilo Alves para o Boletim Tempo. Amigos e familiares, a professora Rossicleide Saraiva, morta no conjunto a Juricaba, na Zona Centro-Oeste, fizeram uma manifestação pela paz. A Passeata reuniu mais de 100 pessoas entre gestores, professores e alunos da escola estadual Raimundo Gomes Nogueira, no Juricaba. Marchando ao som da fanfarra e com cartazes, eles protestaram. Fazendo pedido à comunidade, ao mundo, porque não ao mundo, né? Porque nós precisamos disso. E os nossos alunos na faixa etária que estão deram conta do recado, fazendo o melhor. O ato também foi em memória à professora Rossicleide Saraiva, que foi morta na semana passada, depois que reagiu a um assalto, quando saía da escola. A gente perdeu recentemente, né? Semanas atrás, uma colega de trabalho, né? E a gente sentiu muito essa situação. Então a gente veio abrir as portas da escola, pedir para a comunidade, para que eles compartilhem com a gente essa tristeza, né? A gente está precisando de muita paz. Eles reclamaram ainda sobre a falta de policiamento na comunidade. Deputados da Assembleia Legislativa do Estado aprovaram nessa quinta-feira, em caráter provisório, um corte de cerca de 26 milhões nas despesas da casa até o fim do ano. De acordo com o presidente da ALI, deputado Josué Neto, a medida conta com o apoio da maioria do parlamento. E com a decisão, o repasse mensal pelo governo do Estado, no valor de 20 milhões, passa para 17 milhões de reais. Ainda, segundo o deputado, o corte permanece até o país se recuperar da crise econômica, quando o assunto será novamente discutido. E o sorteio das chaves do futebol olímpico foi realizado ontem. Manaus recebe Brasil e Estados Unidos no feminino. Mas será que a cidade está preparada para receber as competições? A cidade que recebeu os Jogos da Copa agora é olímpica. Mas nem tudo está pronto para a competição. Tem muitas ruas aí que estão bastante cheias de buracos, né? A falta de mobilidade urbana é o maior problema. Quase nada foi feito para melhorar o trânsito e o transporte público. É bom nem para a gente que mora aqui, imagina, para receber o povo de fora. As obras do Porto da Capital também não saíram do papel. No centro, a revitalização da área histórica não deve ficar pronta antes dos Jogos. No aeroporto, a obra foi concluída depois da Copa. Mas quem chega ou embarca ainda reclama da falta de serviços e informação. Acabei de querer um ponto de informação, o I, né? Que é o símbolo universal, não achei. Manaus está preparada para receber uma Olimpíada olhando assim pelo aeroporto? Olha, na situação que está atualmente o aeroporto sempre para as alimentações com pouquíssimas lojas, não. Manaus vai receber seis jogos e as seleções vão poder usar três estádios. Dois foram construídos na época da Copa para se tornarem centros oficiais de treinamento. E um deles é esse aqui. Os centros de treinamento estão prontos e isso inclui o estádio do Clube do Trabalhador. A Arena Amadeu Teixeira também vai servir de área de apoio. A Arena da Amazônia está pronta para receber os Jogos. Deve passar apenas por reparos no gramado. No dia 4 de agosto, pelo torneio de futebol masculino, se enfrentam Suécia e Colômbia, Nigéria e Japão. No dia 7 de agosto, Suécia e Nigéria e Japão e Colômbia também pelo masculino. E no dia 9 de agosto, Estados Unidos e Colômbia, Brasil e África do Sul pelo feminino. Futebol esportivo feminino tem que ser incentivado cada vez mais. As seleções devem ficar hospedadas em apenas um hotel. Irão ficar as oito seleções que virão jogar em Manaus, irão ficar concentradas no Hotel Tropical, que será considerada Vila Olímpica. Então, todo o aparato de segurança, saúde, operação, vai ser concentrado no Hotel Tropical. Na Ponta Negra, vai ser realizada Live Sites, um evento nos moldes do FanFest, que aconteceu na Copa. Acontece o nosso principal cartão postal da cidade, que é a Ponta Negra. Ponta Negra, que vai ser palco também, do projeto socioambiental do Rock in Rio, que vai acontecer também em agosto, juntinho com as Olimpíadas. Tudo isso demonstra a grande capacidade de Manaus receber grandes eventos. 120 mil turistas são esperados, mais que no Mundial. A Amazônia quer ficar ainda mais conhecida, não só pelas belezas, quer mostrar também que é uma boa anfitriã no futebol. Falando em futebol, nessa quinta-feira, centenas de torcedores foram até o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes receber o Gigante da Colina, que disputa com o Fluminense, o título da Taça Guanabara na capital amazonense. Os torcedores estavam empolgados. A Tainá foi uma das torcedoras que chegou cedo por aqui. E muita gente estava ansiosa para rever o time carioca. E essa família? É a primeira vez que vão ver o Vasco jogar. Ansiosa e esperançosa na vitória. E entre cantos e gritos de guerra, a torcida vascaína não perdia a alegria de esperar pelo time do coração. Saca, saca, saca! A lua é boa, é beijo, saco, saca! Vasco, 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 Vasco! Essa é a quinta vez que o Vasco joga na Arena da Amazônia, mas essa é a partida mais importante porque é a decisão da Taça Guanabara. E caso o Cruz Maltino vença o Fluminense, ele leva vantagem na final do Campeonato Carioca. E até as crianças estavam lá, aguardando para ver os jogadores. Algumas até trouxeram presentes. Para agradecer tudo o que eles fazem para a gente. E enfim, eles chegaram. Mas com tanta gente no local, o público se aglomerou em frente ao saguão de desembarque, o que atrasou a saída dos jogadores. O reforço policial foi chamado para garantir a retirada dos jogadores do aeroporto até o ônibus da delegação. Mas em meio de tanta empurra-empurra, conseguimos falar com o técnico do Vasco que estava feliz com a recepção. Já vim aqui algumas vezes, eu sei o quanto é essa torcida apaixonada, mas está fantástico. Gente, é complicado passar, mas a gente fica muito grato, muito feliz com essa recepção maravilhosa. E falou também da expectativa para o jogo de domingo. É um grande jogo, apesar de eles terem a vantagem do empate, a gente vai dar o nosso sangue para vencer esse jogo. Até o presidente Eurico Miranda veio a Manaus acompanhar o time carioca. A torcida vascaína fez festa, mas a grande comemoração acontece neste domingo na Arena da Amazônia. São 10 horas e 10 minutos, o Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco na segunda edição do Boletim, às 11h05. Até lá!